Senhoras e senhores, dentro de instantes daremos início à cerimônia de abertura. Informamos que para sua maior comodidade, rádios de tradução simultânea estão disponíveis na entrada do auditório. Obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. Iniciaremos, neste momento, a cerimônia de abertura do 11º Seminário Internacional de Transporte e Desenvolvimento Hidroviário Interior, Sobena 2019, que este ano está sendo realizado com a colaboração do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Neste momento, convidamos para compor a mesa de abertura o presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia Naval, Engenheiro Naval Luiz de Matos. Em nome do engenheiro naval Luiz de Matos, convidamos agora para compor a mesa de abertura o general Antônio Leite Santos Filho, diretor-geral do DENIT. O senhor Diego Piloni, secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura. O excelentíssimo senhor Contralmirante Rocha Martins, subchefe de Assuntos Marítimos e Organização do Estado-Maior da Armada. O senhor Mário Povia, diretor-geral da Agência Nacional de Transporte Aquaviário. A senhora Caroline Brasileiro Quirino Lemos, diretora de Infraestrutura Aquaviária do DENIT. O senhor Raimundo Holanda Cavalcante Filho, presidente da Federação Nacional das Empresas de Navegação Aquaviária. Neste momento, convidamos todos para a imposição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro. Neste momento, também algum desafio para a imposição de respeito, acompanharmos aitta da facilities. O senhor Mário Povia, diretor-beh haver650운 centímetro, acompanharmos a execução do 사진 do fixo e amplrustku, acompanharmos a janela. Neste momento, nos spectacular dianos reель a parte do duchul, acompanharmos a execução do exercício, ou pre Isabelle Lemos sonatút47. Amém. 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 A Sociedade Brasileira de Engenharia Naval, Sobena, é uma sociedade técnica sem fins lucrativos, fundada no ano de 1962, que em 15 de março de 2019, completou 57 anos de existência. A Sobena congrega engenheiros e outros profissionais, empresas e instituições ligadas à engenharia naval, oceânica e aquaviária. O 11º Seminário Internacional de Transporte e Desenvolvimento Hidroviário Interior, Sobena 2019, tem o patrocínio ouro da Varsila, patrocínio prata da Kongsberg, patrocínio bronze da ABB, do estaleiro Rio Maguari, do Lloyd's Register of Shipping, da Sotrec e da Shotel. E conta com apoio institucional do DENIT, da ANTAC, da COPE UFRJ e da FENAVEGA. Para iniciarmos esta cerimônia, ouviremos as palavras do presidente da Sobena, engenheiro Luiz de Matos. Bom dia a todos, muito obrigado por estarem aqui, o primeiro de três dias. Eu queria começar saudando aqui os companheiros de mesa, começar pelo general Santos Filhos, diretor-geral do DENIT. Agradecer muito por ter aberto a casa para o Congresso de Engenharia Naval. Queria saudar também, representando o Ministério de Infraestrutura, o doutor Diego, também pela presença. Saudar o almirante Rocha Martins, da Marinha do Brasil. A Marinha do Brasil, ela tem duas cadeiras permanentes no Conselho da Sobena. Ela é uma das fundadoras da Sobena, há 57 anos atrás. O diretor-geral da ANTAC, também o doutor Mário, amigo de longa data, presente sempre nos eventos da Sobena. A ANTAC também é conselheira da Sobena. A doutora Caroline, que apostou no evento desde o início, pelo DENIT. E o meu companheiro de luta, o doutor Raimundo Holanda, que também já está discutindo hidrovias. Não vou nem falar, né, Raimundo, para a gente entregar idades aqui. Mas, e saudar todos os congressistas. A Sobena, ela realiza vários congressos. Ela tem vários comitês, grupos de trabalhos técnicos, que fala sobre indústria 4.0, embarcações autônomas, náutica, hidrovia, um deles. E aí ela tem um congressão que acontece todo ano par, que é o maior congresso da Sobena. E depois ela tem vários congressos menores, seminários, onde a gente discute os grupos temáticos. Esse é o de hidrovias, navegação interior. E ele é o segundo maior congresso da Sobena, que demonstra a importância do tema. A gente está na 11ª edição, quer dizer, há 22 anos que a Sobena discute isso, na perspectiva da engenharia. Esse seminário já rodou o Brasil inteiro, ele tem uma característica que ele é itinerante. Então ele já teve em Manaus, Jaú, Porto Alegre, Belém, já foi duas vezes, eu participei do primeiro. E isso acontece porque tem sempre alguém que acredita, que faz ele acontecer, justamente porque ele não está ali na sede da Sobena. Esse em Belém que eu participei, Raimundo foi o Luiz Rebelo, que foi o grande, o saudoso Luiz Rebelo, que acreditou. Enfim, depois a gente, acho que no último dia a gente conta os bastidores que é fazer um evento desse, porque a Sobena são todos voluntários, na verdade são profissionais que têm a sua vida na universidade ou nas suas empresas. Mas mesmo assim eles dedicam parte do seu tempo para organizar isso aqui para a gente. E nesses 22 anos muita coisa aconteceu e foi discutida aqui nesses congressos. Hoje a gente tem, a gente transporta só na bacia hidrográfica lá da Amazônia, mais de 10 milhões de passageiros por ano. Quer dizer, a gente, nesses últimos oito anos, o transporte de carga na hidrovia cresceu quase 35% aqui no Brasil. 70% desse transporte é para granéis sólidos, produtos agrícolas, quer dizer, agrobusiness. Então, o nosso setor, esse congresso aqui vai estar muito ligado ao agrobusiness também. A gente viu durante esses 22 anos de congresso do Aviário a evolução da Normand 02 também, que foi sempre debatida aqui. Coisas que eram debatidas aqui e depois se tornaram realidade, até assim citando a Marinha do Brasil, todo mundo conhece a história das meninas que eram escalpeladas lá no norte do país, e a Marinha teve a iniciativa de um trabalho de proteger linha de eixo das embarcações, e isso salvou a vida de milhares de crianças. Quer dizer, todas as coisas que foram debatidas aqui e que a gente foi vendo a evolução. Mas ainda tem muita coisa que tem que ser discutida. A gente não aproveita todo o nosso potencial hidroviário. A gente, na verdade, a gente só tem uma hidrovia aqui no Brasil, vamos dizer assim. O resto são vias navegáveis naturalmente. Então, a gente tem muito para ser feito. E mesmo assim, se a gente considerar essas vias navegáveis, ela ainda representa só metade do que tem nos Estados Unidos. Ela é um quinto do que tem na China de vias navegáveis. E como elas são vias navegáveis naturais, elas acabaram, se a gente for fazer uma comparação com os últimos anos, elas estão diminuindo de tamanho. Não por causa da gente, mas porque, por serem naturais, elas estão sempre mudando, elas são dinâmicas. E aí, a gente, aqui é o lugar para discutir isso. A gente tem um potencial incrível de transporte hidroviário. Um comboio com quatro barcaças, ele consegue transportar, veja uma coisa que 172 carretas. Então, aí você, a gente tem a discussão do meio ambiente hoje, você pega e começa a comparar impacto ambiental. Um comboio, ele polui 14% menos que um comboio ferroviário, e 80% menos do que o transporte, para a mesma quantidade de carga, do que o setor rodoviário. E é isso que a gente quer fazer aqui. Na verdade, o Congresso tem esse salão principal, mas ele vai ter umas salinhas também paralelas, onde os trabalhos vão ser apresentados. Eu acho assim, como empresário, você tem que estar sempre percebendo quais são as tendências, o que vai acontecer daqui a 5, 10 anos. Então, se a gente fosse fazer uma comparação com a internet, aqui seria a internet. Lá nas salinhas é a Deep Web, onde você vai encontrar discussões bem tecnológicas, bem avançadas, e que, mesmo como leigo, é importante você participar. Ou então, pelo menos, a sua empresa participar. Porque ali, eu lembro, há uns 10 anos atrás, lá sendo discutido, como é que você fazia para aumentar o tamanho de comboio. Porque você tinha a questão da manovabilidade, aí você tinha que colocar, então, o azimutal. Mas será que você, ao invés de azimutal, você não pode usar, por exemplo, um empurrador escoteiro lá na ponta do comboio? Qual é o limite do comboio que a gente pode ter? Porque essas são discussões que têm impactos econômicos, mas são discussões essencialmente técnicas, que entram na parte de segurança da navegação e tudo mais. E a gente vem fazendo isso aqui há muito tempo. Eu acho que o importante de todos os congressos da Sobena, esse é o desafio que a gente sempre coloca, é a gente sair melhor do que a gente entrou. Então, a gente entra aqui com bastante conhecimento, a gente tem que sair com mais conhecimento. e a melhor forma de fazer isso é interagir, é fazer network, é conversar, é discutir. A gente precisa que as pessoas interajam. Então, esse é um evento para isso. É um evento para cumprir a missão da Sobena, que é aumentar o conhecimento e aumentar o network. Eu espero que vocês tenham três dias bastante proveitosos. Muito obrigado. Em nome da Sobena, convidamos o general Antônio Leite Santos Filho, diretor-geral do DENIT, a proferir suas palavras. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar os integrantes da mesa, autoridades, senhoras e senhores. A participação do DENIT nesse seminário, ela é basicamente ali de sediar as suas instalações e algumas intervenções também. Isso aí é uma ligação direta. Mas nós fazemos isso com muita alegria. Nós sabemos da grande relevância que esse seminário tem. E vivemos um momento muito especial no país. O país começa a entrar numa fase que nos dá um grande otimismo. As realizações já aparecem. Particularmente, vemos aí a infraestrutura no governo federal, como está caminhando. Isso aí com a liderança do ministro Tassísio e as diretrizes do ministério. E, dentre as próprias diretrizes do ministro, tem a importância que ele dá no que diz respeito à multimodalidade e à importância do hidroviário. Essa importância é tão grande que ele terminou fazendo uma reformulação na forma de atuação do ministério do DENIT. O DENIT, ele agregou novas competências, reestruturou a sua, não somente a sua diretoria aquaviária, mas também outros segmentos, para que ele possa trabalhar também e já está se fazendo em portos marítimos, dragagens marítimas. E eu acho que isso aí, sem dúvida, vai facilitar essa multimodalidade, bem como o incremento das nossas atividades hidroviárias. Eu tenho certeza que esse evento, além da participação do DENIT, ela vai, especificamente para o DENIT, vai nos agregar bastante. Certamente vão agregar frutos. E vemos aqui um seminário desse, já sou a 11ª edição. Vemos aqui a intenção do DENIT de sempre participar. E gostaria de parabenizar a todos, particularmente a Sobena, pela organização. Desejar a todos aí felicidades e bom proveito no seminário. E contem com o DENIT, estaremos sempre à disposição. Muito obrigado. Em nome da Sobena, convidamos a fazer uso da palavra o senhor Diego Piloni, secretário nacional de portos e transportes aquaviários do Ministério da Infraestrutura. Bom, um bom dia a todas e todos. Queria dizer primeiro que é um prazer estar aqui, participando desse evento, constituindo a mesa. Cumprimento o doutor Luiz de Matos, general Santos Filho, doutora Caroline, nossos anfitriões aqui no evento de hoje. E parabenizo pela insistência, 22 anos, de discussão do tema, de como potencializar o nosso uso das nossas vias navegáveis no país. Todos nós, a essa altura, já sabemos a importância que temos para essa alternativa logística. E temos que, certamente, investir energia nessa pauta. O Ministério da Infraestrutura deu um primeiro passo logo no início do ano, quando estabeleceu a criação de uma secretaria focada no transporte aquaviário. A Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários deixa de ser uma secretaria que atenta somente para o setor portuário, mas enxerga, de forma agora estratégica, todo o setor de transporte aquaviário. E a gente sabe muito bem a importância disso, a importância de ter essa visão consolidada. Porque nós estamos falando de ações que são sinérgicas. Faz sentido nenhum eu ter infraestrutura nos nossos terminais, nos nossos portos, sem que a gente tenha condições de utilizar mais e mais o nosso potencial de vias navegáveis e vice-versa. Um estudo recente da CNT divulgou que o Brasil desperdiça dois terços do seu potencial de utilização de vias navegáveis. Não dá mais para empurrar esse problema com a barriga. Não dá mais para varrer esse problema para debaixo do tapete. Então, nós temos que enfrentar, de fato, essa questão e potencializar, buscar formas de fazer com que essa alternativa seja, de fato, utilizada no país de forma mais pujante. O Ministério de Infraestrutura tem trilhado um caminho de priorizar obras para o setor aquaviário e muito bem desempenhadas pelo DENIT, Diga-se Passagem, um centro de excelência. A doutora Caroline tem feito um trabalho sensacional. Nós temos aí obras, são de conhecimento de todos, a dragagem do Madeira, o derrocamento do Pedral de Lourenço, as obras em IP4. Mas também sabemos que o caminho de realização única e exclusivamente de obras com orçamento público, ao que nos parece, considerando a situação fiscal do país, não parece o caminho mais adequado. Nós temos que buscar soluções inteligentes e aproveitar a possibilidade de parcerias público-privadas, também no aproveitamento hidroviário. Por outro lado, também temos que buscar uma otimização da utilização dos recursos públicos no país. Então, temos trilhado um caminho junto com o DENIT de normatizar, de regulamentar a forma de priorização dos investimentos que hoje são muito restritos e que a gente precisa, de fato, utilizá-los de forma inteligente. A Secretaria está também à disposição para a discussão de temas que privilegiam o aumento da utilização do transporte aquaviário no país. Temos lá uma série de pautas importantes, não só na navegação interior, mas também no transporte de cabotagem. Estamos trabalhando um programa robusto de fomento e estímulo à cabotagem no país. Tem sido aí uma discussão muito rica. Os problemas todos nós já conhecemos. O que não falta é estudo identificando os dilemas, as dificuldades, as restrições do uso da cabotagem no país. O que nos resta agora é coragem para enfrentá-los. Essa proposta vai ser, obviamente, amplamente discutida no Congresso Nacional e o nosso objetivo é soltá-la para essa discussão o mais brevemente possível, porque o país precisa, o Brasil precisa de uma utilização mais pujante da cabotagem no país. A gente agradece mais uma vez o convite e bom evento a todos. Em nome da Sobena, convidamos o excelentíssimo senhor Contralmirante Rocha Martins, subchefe de Assuntos Marítimos e Organização do Estado Maior da Armada, a proferir suas palavras. Quem tem amigo como esse não morre pagão, né? Olha só, obrigado, né? Senhor Luiz Matos, senhores integrantes da mesa, primeiro, eu queria agradecer em nome do Almirante de Esquadra Ilkos Barbosa Jr., comandante da Marinha, pelo convite que nos foi feito para integrar tão distinta mesa e participar de tão importante evento. A gente não tem dúvida que o momento é mais do que adequado para discussões dessa natureza. Eventos recentes no país indicaram mais do que nunca a necessidade premente de a gente voltar os olhos para outros tipos, outros modais de transporte e se insere bem nesse contexto o modal aquaviário. Se a gente considera que temos 42 mil quilômetros, cerca de, 42 mil quilômetros de vias navegáveis interiores, em que se aproveita muito pouco, um percentual muito pequeno dessa facilidade que temos no nosso território para o transporte, isso já é um indicador importante para a gente, eu acho. Agora temos que entender que não é só o navio, a gente fala transporte, navegação interior, navio. a gente tem a via de navegação que tem que ser mantida, tem que ter a profundidade adequada, tem que ter o adequado balizamento, então é importante a via de navegação, é importante a instalação portuária, nada de adiante do navio só não tem onde descarregar, onde descarregar. então é esse trinômio, a embarcação, porto, instalação portuária e a via de navegação tem que ser trabalhada em conjunto, de maneira que a gente possa efetivamente potencializar o uso da navegação aquaviária, no nosso caso aqui, desse evento de navegação interior, em proveito do desenvolvimento do país. Então o momento é mais do que adequado. obviamente permeia esse uso dessas vias de navegação, instalações portuárias de navios, obviamente uma atividade de regulação e não no sentido de travar o desenvolvimento, muito pelo contrário, mas no sentido da segurança, da estabilidade ao desenvolvimento dessa atividade que nos é tão cara. Obviamente esforços são necessários, mais do que energia, talvez dinheiro, recursos. E obviamente você precisa fazer um investimento de qualidade, investimento planejado, investimento programado e obviamente a participação do setor privado é fundamental para que a gente possa alavancar o desenvolvimento desse tipo de navegação, sem obviamente tirar responsabilidade do setor público. A gente vê que os níveis de investimento na navegação aquaviária têm sido relativamente baixos quando comparado com outros modais a despejo de todo o potencial da navegação ou do transporte aquaviário no nosso país. Assim que, mais uma vez agradecemos o convite, agradecemos tornar possível a participação da Marinha nesse evento e estamos sempre abertos a colaborar, discutir, a conversar, a receber quem for necessário para que a gente possa dar efetividade a essa meta de aumentar a participação do modal aquaviário no transporte nacional. Muito obrigado a todos. em nome da Sobena convidamos o senhor Mário Povia diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários a fazer uso da palavra. Bom dia a todos queria cumprimentar Luiz de Matos presidente da Sobena agradecer o convite Luiz e também cumprimentar o general Santos Filho diretora Caroline André Kuhl que são os nossos anfitriões aqui hoje Raimundo Holanda presidente da Fena Vega Diogo Piloni que é um dos camisas 10 do ministro Tarciso está batendo um bolão no Ministério da Infraestrutura a garotada do ministro o almirante Rocha Martins também cumprimentar o meu colega diretoria doutor Adalberto Tocarski aqui presente e em nome dele a todos os demais que compareceram aqui no evento eu gostaria de parabenizar a Sobena por mais esta edição a 11ª do Seminário Internacional de Transporte Hidroviário Interior dizer que é muito bom estar aqui hoje em uma pauta ao mesmo tempo tão antiga e tão contemporânea que é o desenvolvimento do setor hidroviário nacional aqui iremos discutir hoje e nos próximos dias temas relevantes como eficiência energética gestão de bacias desenvolvimento sustentável transporte fluvial de cargas e passageiros construção de embarcações fluviais segurança da navegação controle de tráfego desenvolvimento sustentável do modal turismo náutico integração de sistemas logísticos infraestrutura das vias navegáveis formação de mão de obra terminais portuários e dragagem eu não vi aqui na pauta viu Luiz a questão envolvendo o uso múltiplo das águas mas seguramente é um tema que deve ser abordado ao longo desses dias é uma questão importantíssima na questão hidroviária nós vivemos isso de uma forma muito importante em 2014 quando se interrompeu a hidrovia Tietê Paraná por uma questão energética mas sem avisar sem uma discussão e o assunto acabou depois de longas discussões discussões acaloradas acabou sendo bem interessado a agência nacional de águas mas é um tema que a gente não pode perder de vista sempre que falar em desenvolvimento da hidrovia nós estamos senhoras e senhores no primeiro ano de um governo que foi eleito para fazer diferente temos um ministro da infraestrutura extremamente competente que montou uma equipe bastante séria que eu costumo dizer como falei aqui com o Piloni repleto de camisas 10 que seguramente está se debruçando neste importante tema que é a navegação interior brasileira eu não tenho dúvidas que a Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviais comandada aqui pelo Diogo Piloni aqui presente que já está ultimando a proposta de uma política pública intitulada BR do Mar passará imediatamente a protagonizar uma discussão acerca das hidrovias das hidrovias que temos para as hidrovias que queremos um diálogo que seguramente contará com a iniciativa privada com os estudos realizados pelo DENIT pelas administrações hidroviárias também envolvendo o programa de parceria de investimentos o PPI a empresa de planejamento e logística IPL e evidentemente a nossa agência a ANTAC a Marinha do Brasil e o que irão dizer a SPU enfim todos esses protagonistas bloque na mesa órgãos licenciadores de meio ambiente estados e prefeituras FUNAI Ministério Público empresários e empreendedores trabalhadores do setor aquaviário para que juntos possamos construir e desenvolver um modelo que tenha recursos para fazer frente aos investimentos mas que ao mesmo tempo não onere a movimentação de cargas a ponto de inviabilizar o modal espero que o evento seja coroado de êxito e que saiamos daqui com propostas objetivas para encarar esse verdadeiro desafio de desenvolvimento do modal hidroviário brasileiro muito obrigado em nome da Sobena convidamos a senhora Caroline Brasileiro Quirino Lemos diretora de infraestrutura aquaviária do DENIT a proferir suas palavras Bom dia a todos gostaria de agradecer o convite para estar aqui presente na mesa na mesa de abertura agradecer a Sobena também por essa parceria bem sucedida com certeza e que muitas outras virão também a partir de então queria cumprimentar o senhor Mário Bovia ao senhor contraalmirante Roger Martins ao Diogo Piloni ao Luiz de Matos o presidente da Sobena ao general Santos Filho e ao senhor Raimundo Holanda que está aqui do meu lado estamos então sediando quer trocar meu microfone vamos ver se agora fica melhor acho que quem quebrou os microfones foi o Mário até então estava tudo funcionando bem brincadeira então estamos aqui sediando na nossa casa no DENIT o 11º Seminário Internacional de Transporte Hidroviário Interior essa parceria da Sobena juntamente com o DENIT e demais instituições envolvidas para mim pessoalmente enquanto diretor aquaviária realmente é uma satisfação muito grande sediar aqui no DENIT um evento como esse principalmente quando você considera que essa casa realmente tem um grande desafio que é promover o transporte multimodal está meio ruim esse microfone alô que é promover o transporte multimodal de uma matriz que hoje se encontra muito desequilibrada a gente tem 65% do nosso modal rodoviário comandando praticamente o transporte de cargas no país e apenas 5% está focado no transporte hidroviário então isso faz com que essa casa dedique muito orçamento muito esforço a manter construir e operar as nossas rodovias mas também nos traz enquanto diretoria aquaviária um grande desafio de conseguir equilibrar essa matriz de ajudar o DENIT nessa missão de promover a multimodalidade e diminuir o custo Brasil com o transporte então a gente tem uma equipe pequena muito enxuta na diretoria aquaviária mas ao mesmo tempo muito resiliente e dedicada em promover essa mudança na nossa matriz de transporte apesar da gente ter ali 65% do transporte de cargas focado no rodoviário e ter uma malha de 52 mil quilômetros pavimentados e 10 mil quilômetros não pavimentados a gente também em contrapartida já tem uma infraestrutura de 64 mil quilômetros de vias potencialmente navegáveis somos privilegiados por nossas riquezas naturais e isso a gente precisa aplicar os recursos em promover a melhoria dessa infraestrutura sei que muitos falam 64 mil quilômetros ok mas isso aí não são hidrovias não temos hidrovias a gente sempre fala mas temos a missão de realmente desenvolver o transporte hidroviário e construir hidrovias daqui para frente realmente hidrovias que tragam segurança que sejam confiáveis hidrovias bem sinalizadas e que tem as cartas náuticas que tem os serviços adequados de dragagem de os derrocamentos onde for necessário serem executados também então aqui no DENIT nós estamos muito cientes desse desafio que a gente tem de promover a multimodalidade de buscar o equilíbrio da nossa matriz de transporte e uma otimização dessa matriz quando a gente fala em equilíbrio você imagina então vamos dividir por igual não é necessariamente dividir por igual entre todos os modais a gente fala realmente de otimizar o potencial que cada modal tem e de maneira que a gente tenha realmente a melhor matriz de transporte aquela mais eficiente e integrada e que realmente diminua os custos de transporte no nosso país e na minha visão promover eventos como esse aqui no DENIT nos aproxima ainda mais dessa nossa missão de buscar essa multimodalidade termos a oportunidade de trocarmos experiência conhecimento e pensarmos juntos realmente as melhorias que precisamos implementar no transporte hidroviário e superar todos esses desafios que a gente tem queria agradecer então a presença de todos aqui e desejar um ótimo evento a todos obrigado em nome da Sobena convidamos o senhor Raimundo Holanda Cavalcante Filho presidente da Federação Nacional das Empresas de Navegação Aquaviária a proferir suas palavras bom dia a todos agradeço o convite para estar participando desse evento parabenizo o engenheiro doutor Luiz Matos e toda a equipe da Sobena e fico muito feliz de estar participando de um evento comandado pela Sobena buscando o desenvolvimento da navegação interior em nome do doutor Breno Dias representante da navegação paraense eu cumprimento a mesa e em nome do Luizio Rizio presidente do sindicato das empresas de navegação de São Paulo eu cumprimento a todos os presentes doutor Luiz só complementando a sua fala até vi no estudo da CNT e sempre que a gente fala fazendo a comparação do que transporta em termos de quantidade em barcaças e se compara com rodoviário eu sempre vejo alguma coisa entre quatro barcaças e 160 carretas nós já avançamos muito no Madeira nós já navegamos com 20 barcaças 40 mil toneladas já fizemos um teste com 50 mil o que representa duas mil carretas por viagem com apenas 12 tripulantes então nós avançamos daqueles estudos para cá e até vou pedir lá na CNT para que mude esses dados desse início de estudo que está se fazendo e que depois vai fazer um estudo definido para cada bacia onde existe navegação forte falamos há pouco em relação a 60 mil quilômetros de vias potencialmente navegáveis e que aproveitamos no máximo 20 isso aí se reflete na falta de investimento e uma política de estado realmente voltada para a navegação brasileira para os senhores terem uma ideia nesse último estudo da CNT chegou-se a conclusão que para a gente ter uma navegação interior eficiente nós precisamos de investimento na casa de 170 bilhões e nós tivemos meros 170 milhões destinado para todo o Brasil eu acho que tem que ter um pouco o nosso governo tem que ter um pouco mais de carinho em relação a navegação brasileira principalmente nessa questão de saída pelo arco norte que é a saída do agronegócio brasileiro a China está investindo na África ou nós melhoramos a logística ou os nossos produtos do agronegócio vão ficar acabando aqui dentro então nós precisamos mudar bastante isso aí então temos problemas em praticamente todas as bacias nós temos aí pela navegação sete rios navegáveis que nós já navegamos que precisam de investimento e pedimos aí para o governo que tenha um carinho nós já fizemos essa colocação e que só depois a gente volte a estudar outras regiões que a gente possa avançar no transporte aquaviário nós estamos na Fena Vega à disposição do governo pela CNT que também sou vice-presidente coloco a confederação nacional de transporte à disposição de todos e queria fazer um convite como se fala bastante de navegação e aproveitando esse evento e sempre que se fala de navegação se fala da grandeza da navegação e nunca pouco se fala dos problemas que nós enfrentamos para alavancar esse setor a Fena Vega junto com a CNT vai iniciar um movimento chamado Capital da Navegação esse movimento é a primeira edição vai ser em Porto Velho no dia 6 de novembro o nome Capital da Navegação diz respeito porque naquele dia em Porto Velho todos os representantes da navegação brasileira estarão presentes naquele evento então já aproveito para fazer esse convite nós vamos fazer esse movimento nas sete regiões onde a Fena Vega tem sindicato iniciando por Porto Velho em seguida São Paulo e depois nós vamos definir Rio Grande do Sul Rio de Janeiro Pará Amazonas e vamos dar continuidade para que a gente realmente passe a discutir não mostrar só a grandeza mas mostrar a dificuldade que os armadores enfrentam para transportar toda essa quantidade de carga que vem realmente crescendo então mais uma vez parabéns doutor Luiz parabéns aí a toda a diretoria da Sobena a todos os que participam dessa mesa e realmente fica um pedido aqui do presidente da Fena Vega para que o governo tenha um mais um pouco mais de carinho com a navegação eu não vejo a navegação é tão importante para o Brasil é que eu só para os senhores terem uma ideia é através do modal aquaviário que se transporta 98% de todas as exportações brasileiras não à toa os portos brasileiros movimentaram 1 bilhão e 170 milhões de toneladas obrigado mais uma vez e fico aí à disposição neste momento desface a mesa de abertura agradecemos a presença das autoridades e damos por encerrada a solenidade de abertura deste seminário em poucos instantes daremos sequência à nossa programação um registro fotográfico oficial em poucos extraordinários punkt dia e setem-se de abertura terceira e setem-se de abertura em poucos instantes Amém. 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 Senhoras e senhores, dando sequência à nossa programação, gostaríamos de convidar ao palco o senhor embaixador Rubens Barbosa, que é membro do Conselho de Empresas e trabalha como consultor de negócios. Entre outros cargos, ele é presidente do Conselho Superior de Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Trigo e editor da revista Interesse Nacional. Foi embaixador do Brasil em Washington e Londres. Lembramos que o palestrante dispõe de 20 minutos para sua exposição e ao final teremos 5 minutos para a participação da plateia por meio de perguntas ao palestrante. Com a palavra, senhor embaixador Rubens Barbosa. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite para essa importante reunião sobre a questão hidroviária. Aqui na mesa nós já ouvimos muitos comentários sobre a importância do tema e a relevância para a infraestrutura e o transporte de produtos brasileiros. A infraestrutura e o comércio exterior estão intimamente ligadas. Eu fui convidado para falar sobre a integração sul-americana pelas hidrovias. E não se pode falar sobre a integração regional pelas hidrovias sem falar, como foi mencionado aqui na mesa, sobre a questão aqui no Brasil. Há uma íntima relação entre eventual desenvolvimento e integração sul-americana pelas hidrovias com o que acontece aqui no Brasil. Como foi mencionado aqui, a hidrovia é o primo pobre na questão das diferentes modalidades de transporte. Há um tratamento burocrático em relação à hidrovia e não há uma política nacional de hidrovia. Baixa prioridade para esse segmento. E também não há um pensamento estratégico em relação a isso. Eu não vou me estender muito sobre esse aspecto. Quer dizer, com as exportações de minérios e produtos agrícolas crescendo e aproveitando o arco norte, como foi mencionado aqui, se a gente fizer uma projeção da produção nacional, nós vamos ver que alguma coisa tem que ser feita para atender a demanda por transporte. E depois, também do ponto de vista estratégico, quer dizer, eu não me canso de repetir que a ausência desse pensamento estratégico talvez deixe a hidrovia na situação em que está. Porque hoje o principal parceiro do Brasil é a Ásia, e a China é o nosso principal parceiro comercial, e não há uma preocupação de se abrir saídas de comercialização pelos portos do Pacífico. Então, esse pensamento nacional é muito importante. Nós estamos vendo que há um desenvolvimento, pela necessidade de transporte, das vias navegáveis no norte. Há um plano nacional, hoje, um plano nacional de integração hidroviária, foi feito, não sei até que ponto ainda esse plano está em vigor, foi feito todo um levantamento técnico, e até com cenários, até 2030. Quer dizer, é um trabalho técnico que já está feito. E no sul, nós temos a hidrovia Paraná-Paraguai. Haveria necessidade de não só considerar nesse plano a integração, o desenvolvimento das hidrovias, mas a integração da hidrovia com outros modais, com cabotagem, com rodoviário, com ferroviário. Mas eu vou, depois dessa pequena introdução, vou me concentrar mais na questão que me foi pedida de integração regional. Eu acho que essa questão, que aqui no Brasil não se dá muita importância, eu fui, em outras encarnações, fui o primeiro coordenador nacional do Mercosul. E eu, desde aquele momento, eu dei muita importância a essa questão. Agora, esperando que, a partir do ano que vem, haja uma retomada da economia nacional, nós vamos ter a necessidade de focar também no mercado regional. Os senhores sabem que, pela perda da competitividade de produtos brasileiros, alguns produtos manufaturados, como automóveis, por exemplo, industriais, só são exportados para a Argentina. Então, essa questão da competitividade é muito importante. E, dentro do programa econômico do governo, a redução do custo do Brasil é importante. Então, no caso da integração regional, o papel do Brasil é fundamental. Ou o Brasil tem uma política ativa de integração regional pelas hidrovias, inclusive com a participação do setor privado, através de concessão. Nós não vamos sair do lugar, porque as restrições orçamentárias são muito grandes. Apesar do crescimento, essas restrições ainda vão continuar por algum tempo. E o setor hidroviário, como os senhores sabem, e vai ser discutido hoje, aqui nesses dois, três dias de encontro, nesse seminário, o investimento no setor hidroviário é o mais baixo de todos, se comparar com os outros modais. E outros países aqui na região já estão se antecipando. Nós fizemos um encontro lá em São Paulo, no Instituto de Engenharia, e veio um representante do Peru mostrar o plano peruano de ampliação das hidrovias, eventualmente com a conexão com o Brasil. E nós temos estudos muito bem feitos pelo agora chamado Banco de Desenvolvimento da América Latina, a antiga CAF, para poder até financiar. Nós temos agora o novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que está se instalando aqui em Brasília, em São Paulo, com recursos para infraestrutura. Quer dizer, a complementação dos parcos recursos internos pode ser tentada com essas fontes de financiamento. Nós somos projetos e precisamos de vontade política do governo para desenvolver essa alternativa. qual é a importância econômica e comercial dessa integração na América do Sul? Em primeiro lugar, como eu mencionei, ter uma visão de médio e longo prazo, coisa que a gente não está muito habituado aqui no Brasil. Porque haverá o crescimento da produção mineral e da produção agrícola. Não vou dar números aqui, o senhor sabe do que eu estou falando. e vai ser necessário, tanto para o norte quanto para o sul, o aperfeiçoamento dessas vias navegáveis. Depois, a questão da competitividade. Eu acho que esse é o maior problema que o Brasil enfrenta hoje em termos de comércio exterior. Nos últimos 20 anos, o Brasil perdeu totalmente a competitividade, se isolou no mundo, não fizemos acordos comerciais. O custo do Brasil, segundo estudos da Fiesp, da CNI, é mais de 30%. E nós estamos agora assinando acordos comerciais com a União Europeia, por exemplo, que o setor produtivo e exportador brasileiro pode não aproveitar, se não for melhorada, a competitividade. E, no caso de transporte fluvial, vai ter um impacto importante na produtividade e na competitividade brasileira com a redução do custo Brasil. E não é só, não são só grandes medidas, os senhores sabem melhor que eu, vai ser muito discutido aqui esses dias, a questão da regulamentação no Brasil e nos países todos aqui da região. É um setor ainda muito atrasado, muito burocratizado, muito fragmentado, que precisa ser revista com a liderança do Brasil. Então, nós, já foi mencionado aqui, o setor fluvial é subutilizado para o transporte de mercadorias. O potencial é muito pouco aproveitado, segundo alguns dados que foram mencionados aqui, é pouco mais de 13% da carga transportada hoje pelos diferentes modais. E, além da necessidade de aumentar o intercâmbio aqui na região, por causa da estrutura do nosso comércio exterior, o comércio com a Ásia vai aumentar muito, o comércio com a China vai aumentar. É uma questão de tempo inevitável. E nós temos que pensar nessa saída para o Pacífico, com o governo e setor privado, como foi dito aqui. Eu li na carta de infraestrutura, a respeito dos investimentos nos diferentes modais, que, no caso da hidrovia, o investimento público e privado, segundo essa fonte, é impressionante. 23% no setor rodoviário, 5% e pouco no ferroviário e 0,7% no hidroviário, segundo a carta de infraestrutura. Então, nós vamos ter, se essa questão hidroviária for levada adiante, também preocupações com o meio ambiente. Nós temos que introduzir esse elemento também nas discussões, das incertezas que decorrem dos diferentes aspectos do meio ambiente, como nós já vimos no passado em relação à hidrovia Paraná-Paraguai. Eu acho que o Brasil tem que pensar geopoliticamente, pensar estrategicamente. Não é mais possível se a economia, como todos nós esperamos, efetivamente começar a se recuperar e crescer. Nós vamos ter engarramentos em muitas áreas. E talvez o setor hidroviário pode ser uma alternativa que venha a suprir essa deficiência que nós estamos vendo nos transportes, na infraestrutura de transportes aqui no Brasil. E a liderança do Brasil para a integração sul-americana é fundamental. Se o Brasil não se mover, não acontece nada. E aí precisamos ter vontade política. Desde o meu tempo lá do Mercosul, do NIS do Mercosul até agora, a gente vê que há pouca vontade política de integração aqui na região. Nós vamos ter que pensar não só na redução do custo, na vontade política de fazer isso, na redução do custo do Brasil, mas também no desenvolvimento sustentável, que hoje entrou na agenda definitivamente. E para completar, eu queria deixar algumas propostas concretas. Eu teria muito mais a dizer, mas em 20 minutos não dá para a gente se estender. Então, vou ser bem objetivo e deixar para a consideração dos senhores cinco propostas. Primeiro, falando de integração sul-americano via hidrovia. primeiro, é a necessidade do governo brasileiro negociar com os países andinos, vizinhos, um acordo de integração fluvial no Arco Norte, a partir de gestões com parceria pública e privada a começar desse programa que está sendo desenvolvido pelo Peru. Então, primeiro, essa ideia do governo brasileiro negociar com o apoio dos países andinos um acordo de integração fluvial no Arco Norte. Isso é importante porque já existe isso no Sul, que é a segunda sugestão que eu faria. Quer dizer, a hidrovia Paraná-Paraguai, que, como os senhores sabem, já é bastante utilizada, mas ainda poderia ser mais utilizada dependendo de obras que possam ser feitas ao longo do curso do Rio, dos rios, ela é regida, já é regida por um acordo de transporte fluvial que foi negociado no âmbito da LAD em 1992. Esse acordo inicialmente tinha um prazo determinado de 10 anos, depois passou a ser prorrogado por 5 anos e termina o ano que vem, em 2020. Então, aqui, nós teríamos que tentar influir junto ao governo brasileiro para que seja prorrogado esse acordo indefinidamente, como todos os acordos são, para facilitar a segurança jurídica e o investimento. Quem vai investir num tratado, num Rio regulado por um tratado que tem prazo determinado, cinco anos e depois pode não continuar. Então, isso é importante, temos que tornar permanente esse tratado de transporte fluvial que inclui cinco países, como os senhores sabem, Bolívia, Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai. O segundo, a terceira sugestão relacionada com a hidrovia Paraná-Paraguai é, e o governo brasileiro já fez isso, teria que retomar e ampliar com os nossos vizinhos, a ideia de se criar um comitê, um conselho internacional, uma autoridade internacional, como existe na Europa, no Reino, no Danúbio, porque com cinco países, como os senhores sabem, a burocracia, toda essa confusão que existe nas regulamentações dos vários países, desapareceria, teria uma autoridade internacional que controlaria o fluxo de mercadorias, a regulamentação dos portos, fluviais, enfim, toda a matéria que fosse necessária seria regulada por esse comitê, esse conselho intergovernamental. E no caso desse acordo do Norte, poderia servir de modelo também, como passa por vários estados, o que existe nos Estados Unidos, a autoridade do Mississipi, que é assim, com uma autoridade que regula, supra estadual, para regular a relação entre os países. Uma outra sugestão é emendar o acordo, se for prorrogado o acordo de transporte fluvial da hidrovia Paraná-Paraguai, emendar esse acordo para incluir esse conselho internacional. E, por fim, eu acho que seria importante dar um tratamento político aos temas da hidrovia por meio de reuniões ministeriais. Eu acompanhei lá no Itamaraty a tramitação burocrática esses anos todos, que é dada à hidrovia. Há um comitê intergovernamental da hidrovia que, no Ministério dos Transportes e agora da Infraestrutura e do Itamaraty, é conduzido no terceiro escalão, não chega a ter um apoio político forte. Eu acho que se o tema da hidrovia ganhar relevância e a hidrovia Paraná-Paraguai for melhor conduzida, tem que ser dado um tratamento político e não um tratamento burocrático de baixo nível. Eu acho que são essas as ideias que eu estou procurando transmitir aos senhores aqui, são ideias que eu defendo há muitos anos, muitos dos senhores também conhecem todos esses problemas e chegou uma hora, chegou a hora de o governo com a nova administração, no começo da administração, enfocar esse problema de uma outra maneira, com um pensamento estratégico, com uma visão de médio prazo, dentro da política econômica de abertura, de liberalização, de aumento da competitividade e com a redução do custo Brasil. Acho que só esse empreendimento é um programa de governo para quatro anos com repercussão muito importante para o futuro do nosso país. Muito obrigado. Conforme dito, abriremos espaço agora para a plateia para fazer perguntas aos palestrantes. Quem desejar fazer perguntas, sinalize com gesto para que a nossa equipe de apoio leve o microfone até o senhor ou senhora. alguma pergunta ou contribuição acerca do tema? Algum inscrito? Temos uma no canto. Peço por gentileza que se identifique. Bom, bom dia. Eu sou Joaquim Aragão, sou professor da Universidade de Brasília e do Laboratório de Infraestruturas. E a gente vem pesquisando sobre financiamento de infraestruturas, modelos alternativos de parceria, inclusive a gente vai apresentar ou amanhã, vamos ver como está o horário, ou a gente vai amanhã ou depois da manhã, uma pincelada onde a gente aplicou esse modelo à hidrovia do Cantins. Agora, eu vejo sempre as mesmas reclamações de falta de prioridade, de falta de dinheiro, etc. Eu diria que, apesar de todo o espírito positivo que se quer criar, as condições fiscais estão realmente dramáticas. quem acompanha os relatórios mês a mês da instituição fiscal independente, quem acompanha os relatórios da instituição fiscal independente, vê o quadro realmente do esgotamento absoluto do orçamento para investimentos públicos. E aí, gostaria de saber, quer dizer, como ajustar o nosso discurso, quase que choroso, a essa realidade fiscal? Como é que o senhor vê a perspectiva macroeconômica, o quanto realmente vamos poder contar em quanto prazo com investimento público? Porque o investimento privado, existe um esforço muito grande, e a gente está acompanhando isso, ele tem muitos senões, muitos senões de investimento de risco e não dispensam recursos públicos. As parcerias privadas, elas fazem, elas partem do princípio que o poder público vai ter de realmente, e também as concessões puras. Ninguém, nenhum empresário vai investir numa hidrovia se não tiver forte investimento público, principalmente na questão de eclusas, derrocamento, etc. E, além disso, os relatórios da CNI e Sibic, que representam o setor empresarial de investimentos, diz claramente, na hidrovia, eles só querem investir, quando muito, nos terminais. Nas hidrovias em si, eles não se acham em condições de realmente aportar investimentos. Então, gostaria de saber como, que informações o senhor tem mais sobre essa conjuntura, nada favorável. Bom, essa questão do investimento depende da segurança jurídica. Por isso que eu digo, esse acordo de transporte fluvial tem que ser tornado permanente. E a ideia de você ter esse conselho internacional que controle à hidrovia é justamente é para dar segurança jurídica e para atrair investimento. Imagine na Europa, quando houve a criação dessa entidade, autoridade supranacional, aumentar os investimentos regionais. Aqui na hidrovia nós poderíamos ter muitos investimentos em armazéns, em portos fluviais, se houvesse garantia de continuidade do acordo. e do ponto de vista do governo, eu acho que a situação fiscal é essa que nós conhecemos e não vai ter muitos recursos de orçamento. Por isso que eu mencionei a antiga CAF e o novo Banco de Desenvolvimento do BRIC, dos BRICS, que estão ansiosos por projetos. eu acho que aí é uma questão política de visão de médio e longo prazo e não uma questão burocrática como é hoje. Aqui no Brasil a gente trata sempre com uma grande visão do Estado, do governo. Aparentemente o Ministério da Economia quer mudar isso. Não vai ter recursos do governo para fazer todas as obras prioritárias ou no norte ou no sul nas hidrovias. Mas há recursos internacionais que poderão ser captados com projetos para avançar uma agenda junto com o setor privado. Agora, para isso precisa ter segurança jurídica e desregulamentação, simplificação para evitar essa burocracia toda que os senhores conhecem no tratamento da do processamento do transporte e fluvial. Temos mais um inscrito. Por gentileza. Bom dia. Meu nome é Carlos Durante. Eu tenho uma empresa aqui no Brasil e tenho no Paraguai, a Napro, que fica em Assunção. Estou desde 2012 lá. O senhor tem toda a razão a gente não ver a presença do governo brasileiro numa hidrovia tão importante quanto aquela. E gira uma riqueza muito grande que a gente tem visto a cada ano por um país pequeno. E outra coisa é que você vê maciçamente a presença da Argentina, do Uruguai, de países da Europa como a Holanda e a Bélgica tratando de assuntos do Rio como se estivesse tratando de um assunto das hidrovias de lá da Europa. Então, se o Brasil não tomar parte desse processo e tomar para si isso e nós procurarmos através de buscar para que o governo se envolva, nós que estamos envolvidos nessa área, para que o governo se envolva, porque não depende da gente, depende do governo. O governo precisa estar participante. Desde 2012, eles fazem uma feira todo ano, não é uma feira forte, mas é uma feira interessante, pequena, mas todos eles estão presentes lá, todos eles dialogam, todos eles falam durante a feira, todos eles falam sobre política, falam sobre regulamentação, falam sobre a navegação em si, falam sobre balizamento, preparação, dragagem do Rio e o Brasil, cadê o Brasil? O Brasil não está presente. Não há uma pessoa, uma voz do Brasil falando, não há uma entidade do governo lá para isso. Então, nós temos que buscar isso, buscar esse pessoal que de cima, como o senhor falou, estou completo, o pouco que o senhor falou, o senhor falou tudo. E a gente está precisando fazer isso, mas a gente tem que fazer já, já. Lá gira a riqueza. Nós estamos passando aqui no Brasil dificuldades e temos um grande, um grande caminho de crescimento por ali, uma via extraordinária. Já podia, inclusive, estar vendo essa parte da eclusa aí, que eu acho que o processo está parado, eu não tenho conhecimento, mas, pô, a gente vê a circulação de mercadoria, a movimentação e a gente vê também que falta muita estrutura ainda, falta ainda muito, porque às vezes há tempo que o nível do rio não permite que a navegação esteja constante. Então, é preciso que vejam os pontos mais críticos e que se pense em fazer uma dragagem. Mas isso aí, eles estão pensando nisso, o Brasil não está envolvido nisso, não se envolve. Então, a gente vê isso. Então, achar importante que a gente aproveitasse um seminário tão importante quanto esse, que a Sobena está presente, que as pessoas que estão envolvidas com a parte de hidrovia estão aqui também, mas que a gente pudesse puxar essa atenção da autoridade de cima, que o senhor falou que está no terceiro escalão, isso é preocupante para a gente, muito preocupante, nós estamos perdendo muito. Eu estou falando para o senhor, eu estou desde 2012 vendo isso acontecer, não vejo a presença do Brasil lá, não vejo. E a gente só vê os outros falando, inclusive agora com voz de Europa, de Holanda, com todo o respeito desses países, com Bélgica, falando, tratando do Rio como se fosse parte deles. E nós temos uma fronteira toda beirando a margem do Rio, por que nós não estamos presentes lá, por que nós não estamos mais atuantes? Eles estão fazendo, do lado de lá, eles estão fazendo portos, eles estão investindo em portos, cada vez que você passa lá vão aumentando o número de portos. E a gente vê, e o Brasil, onde está? Corumbá, mais algum que abriu agora novo, que estão inaugurando agora novo, disse que é muito bom, não conheço ainda, não fui lá, que estou muito para baixo. mas a situação é essa, nós precisamos puxar essa atenção dessa autoridade de cima, para que a gente tenha uma política forte para essa hidrovia aí do Paraguai, do Paraná, para que a gente possa realmente crescer e estar presente aí, firmar isso, como o senhor falou, esse pacto entre os países da América do Sul, ao redor dessa hidrovia tão importante, e que não está sendo olhada para o Brasil com atenção. É isso, pelo momento. Muito obrigado pela atenção e pela oportunidade de falar. Está ok? Agradecemos o senhor embaixador Rubens Barbosa por sua exposição. Neste momento, gostaríamos de convidar ao palco o senhor Fábio Weikert Bicalho, oficial associado de assuntos econômicos na Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, das Nações Unidas. É membro da Unidade de Serviços de Infraestrutura, na qual desenvolve projetos de pesquisa e cooperação técnica nas áreas de transporte por vias navegáveis interiores, logística e mobilidade sustentável e infraestrutura resiliente. Na CEPAL, coordenou o projeto de melhoramento da disponibilidade de estatísticas sobre o transporte fluvial na Bacia do Prata e participa do grupo de trabalho Pianc-CEPAL sobre classificação fluvial na América do Sul. Antes de se incorporar às Nações Unidas, trabalhou como consultor em sustentabilidade com ênfase em mitigação e adaptação à mudança do clima, tendo coordenado projetos direcionados a entidades públicas e privadas em diversos setores. É economista pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestre em mudança do clima e desenvolvimento internacional pela Universidade de IES-Yangia, Reino Unido. Com a palavra, Sr. Fábio Weikert. Muito bom dia a todos. gostaria de começar cumprimentando todas as autoridades presentes e agradecendo a Sobena pela oportunidade, pelo convite. A oportunidade de participar de um evento de tão alto nível e de um tema tão relevante aqui para a nossa região, América Latina. Bom, a minha apresentação está estruturada em quatro... Bom, depois dessa introdução vou falar um pouquinho sobre a orientação da política logística de maneira geral. Depois um pouquinho sobre a importância das vias navegáveis interiores e no final dar uma visão um pouco mais regional sobre as hidrovias aqui na América do Sul. Bom, represento a CEPAL que é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. É uma das cinco comissões regionais das Nações Unidas que tem como propósito apoiar o desenvolvimento social e econômico dos países da América Latina e do Caribe. E a visão... Eu queria falar um pouquinho sobre a visão da CEPAL sobre logística fluvial que é promover um sistema de logística fluvial eficiente, acessível, sustentável, eficaz, seguro, enfim, que apoie uma transformação produtiva regional, que apoie também a integração da região. E na nossa visão uma política de logística por vias navegáveis interiores deve ser parte de uma estratégia mais ampla, como foi falado aqui, baseada na multimodalidade, na comodalidade. E... sendo dessa forma, sendo concebida dessa forma, a gente acredita que ela pode trazer grandes benefícios para os países aqui da nossa região. E eu queria enfatizar três grupos de considerações que a gente deve ter em conta para poder avaliar os benefícios que o transporte por vias navegáveis interiores pode trazer para a nossa região, que seriam as considerações sobre sustentabilidade do ponto de vista ambiental, também as considerações sobre resiliência, sobre a capacidade do sistema de transporte de resistir a interrupções, choques, eventos adversos, variados, e também do ponto de vista da eficiência econômica. Vou falar um pouquinho sobre cada um desses aspectos. Quando a gente fala de desenvolvimento e sustentabilidade, eu queria só mencionar aqui o paradigma que a gente está adotando da Agenda 2030 para Desenvolvimento Sustentável, composta pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que nos ajudam a ter uma direção, saber para que lado que a gente está caminhando. E é interessante que se a gente pensa na logística fluvial como dessa forma baseada na multimodalidade, como parte de um sistema concebido de forma mais ampla, é interessante que se a gente avalia várias metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, essa logística ela apoia a que a gente alcance vários deles. Então, por exemplo, podemos falar sobre garantir o acesso da população a serviços básicos variados, reduzir o desperdício de alimentos, construir uma infraestrutura resiliente, sustentável, acessível, também o objetivo a meta de mitigação das mudanças climáticas, enfim, existe um aporte desse transporte por vias navegadas interiores a todos esses e outros aspectos do desenvolvimento sustentável. E queria destacar aqui um aspecto que quando a gente fala de uma rede logística multimodal ou sincromodal, que é um termo que tem sido muito utilizado agora também na Europa, existem estudos que indicam como que essa configuração da rede logística baseada não apenas em um modo, mas que combine vias navegadas interiores, infraestrutura rodoviária, ferroviária, terminais de contêineres, como que esse tipo de configuração aumenta a robustez da rede logística, aumenta a resiliência dessa rede e a sua capacidade de resistir a interrupções sem comprometer a sua performance. Então, esse gráfico, por exemplo, é de um estudo feito na Holanda que mostra como que uma configuração de uma rede logística sincromodal, que combina todos esses modos, inclusive vias navegáveis interiores, praticamente dobra a robustez da rede logística que é baseada apenas no modo rodoviário. Aqui, a gente tem alguns dos benefícios do transporte por vias navegadas interiores, que eu não vou me estender neles. Queria destacar, bom, temos flexibilidade, confiabilidade, segurança, mas queria destacar aqui dois aspectos mais do ponto de vista ambiental, que também já foram trazidos anteriormente. A gente tem eficiência energética e eficiência do ponto de vista ambiental, então, consumo menor de combustíveis fósseis por tonelada transportada e também a possibilidade de custos de infraestrutura reduzidos pela possibilidade de explorar corredores praticamente naturalmente navegáveis. Como foi falado também mais cedo, esses corredores naturalmente navegáveis têm sido cada vez, têm uma extensão cada vez menor, mas ainda assim é um aspecto importante de se considerar. Aqui a gente tem o mapa da América do Sul, com o objetivo de mostrar que nós temos na região uma dotação muito importante de vias navegáveis, de bacias hidrográficas, as principais aqui do Amazonas, do Orinoco, Paraguai-Paraná, do Tocantins, e várias dessas bacias, 75%, são compartilhadas por mais de um país, daí a importância também de a gente pensar em integração regional com base nas vias navegáveis interiores. Mas a gente tem também uma diversidade muito grande da realidade dessas vias na região, não apenas do ponto de vista de extensão, profundidade, mas também da infraestrutura existente, das embarcações, dos diversos usos que, enfim, as populações ou os usuários dessas vias fazem desses recursos. Bom, e apesar de toda essa abundância de vias navegáveis que a gente tem na região, isso aqui são dados, os dados mais recentes que a gente tem de 2018 sobre comércio internacional, importação e exportação pelos países da América do Sul e por modo de transporte. O que a gente observa é que quando a gente pensa, quando a gente olha para o valor que está sendo comercializado, importação e exportação, 73%, 74% desse comércio acontece por via marítimo e apenas 2% por via fluvial e lacustre. Quando a gente olha para o volume comercializado, a gente, bom, a importância do modo marítimo é maior ainda, 93%, fluvial e lacustre aumentam um pouquinho, vai para 2,4%, porque o valor da mercadoria transportada por esses meios ele é inferior à média, por exemplo, do valor transportado pela via aérea. Mas isso aqui, a gente está falando de comércio internacional da América do Sul com todos os países do mundo. Se a gente olha só para a região, só para o comércio intrarregional, o modo fluvial e lacustre isso vai ter uma importância um pouco maior, mas também com muito potencial de ganho. E aqui a gente tem também uma outra visão que é do transporte de carga doméstico, no nível nacional para 4 países aqui da região, Argentina, Brasil, México e Colômbia. Os dados são de 2013, estão um pouco defasados, mas as evidências mostram que isso não variou tanto desde então. Então, a gente tem no caso do Brasil, a via fluvial tem uma participação pequena ali, no caso da Colômbia também, e a gente vê muita concentração no modo rodoviário. E aqui, quando a gente olha para investimento, investimento em infraestrutura é um fato muito conhecido que a região, os países da nossa região investem menos em infraestrutura do que seria o nível desejável para sustentar um crescimento de médio e longo prazo, não só na infraestrutura de transporte, a gente está falando de todos os setores de infraestrutura, o setor de transporte aliás, é o subsetor que recebe mais investimento, mas ainda assim inferior às estimativas do que seria necessário. E o que a gente observa aí, por exemplo, de 2008 a 2015, é também uma concentração no modo rodoviário. E um investimento muito baixo no modo fluvial e marítimo, que a gente está considerando fluvial e marítimo em conjunto. Bom, de todo o investimento feito nesse período de 2008 a 2015, nos países da América Latina em infraestrutura de transportes, apenas 7% foi para a infraestrutura fluvial e marítima. E agora falar um pouquinho sobre as considerações mais dos benefícios econômicos, os aportes do ponto de vista econômico, que uma infraestrutura, que a melhoria da infraestrutura de transporte hidroviário, poderia acarretar para a região. Isso aqui foi retirado de um estudo muito interessante que saiu faz pouco tempo pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em que eles projetam três cenários de investimento no sistema hidroviário do Mississipi. E o que a gente observa aqui é muito interessante, é que eles fazem a comparação do custo para transportar uma tonelada de soja de Davenport, no Iowa, pelo Mississipi, então aqui o verde é o custo do transporte pelas barcaças, e comparam com o custo desse transporte da soja produzido no Mato Grosso até os portos do Atlântico, mas considerando apenas o modo do rodoviário, transporte por caminhões. E apesar de, nos Estados Unidos, o custo aqui da produção ser mais alto do que no Brasil, eles conseguem compensar esse custo mais alto com o transporte por barcaças, que reduz o custo final na chegada no porto lá de Xangai. E aí eles fazem essa projeção de como que esse custo reagiria nos próximos anos se há um aumento, uma redução ou a manutenção dos níveis de investimento na infraestrutura hidroviária. E isso, bom, aí eles estão mostrando que se eles não aumentam o investimento, vão perder a competitividade para o Brasil. E aqui é uma outra visão mostrando como que esse custo nos últimos anos foi diminuindo em média tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos. E a partir daí eles enfatizam essa necessidade do aumento do investimento em infraestrutura. E agora uma visão aqui um pouco mais da nossa região da América do Sul. Isso aqui é para fazer uma comparação da evolução do PIB de diversos setores econômicos da Argentina no período da década de 90 até 2017. Então, setor agrícola, setor industrial de construção e o rosa aqui é o aumento da produção de três commodities agrícolas, milho, soja e trigo que são transportados pela hidrovia Paraguai e Paraná. E o que a gente vê é que em média durante esse período a produção dessas commodities teve uma taxa de crescimento maior do que o PIB dos setores econômicos, facilitados pelo transporte via hidrovia. E aqui eu queria mostrar rapidamente dois exercícios que a equipe que a equipe lá da Cepal fez para avaliar qual seria o impacto do aumento da profundidade da hidrovia. Como foi comentado em alguns trechos a gente tem restrições de calado, restrições de profundidade que impedem o aproveitamento das economias de escala e o transporte em sua máxima capacidade. E aqui enfim um modelo econométrico que para a Argentina também considerando essas três commodities trigo, soja e milho e o que a gente observa é que que corresponde a 80% das exportações agrícolas da Argentina é que mantidas as outras variáveis constantes variáveis climáticas e variáveis de preço a gente um aumento de um pé da profundidade da hidrovia levaria a um aumento de 5% da produção agrícola dessas três commodities. E aqui a gente tem uma outra especificação do mesmo modelo para avaliar a mesma coisa mas usando um vetor autoregressivo que basicamente mostra qual o impacto desse aumento de um pé de profundidade da hidrovia nos próximos 20 anos. inicialmente no primeiro ano a gente observaria um aumento de 8%, quase 8% da produção e isso se estabilizaria em torno de 6% de aumento da produção dessas commodities ao longo desses 20 anos. E para finalizar eu queria só trazer alguns elementos de um diagnóstico mais regional para que a gente possa aproveitar todas essas vantagens do ponto de vista de sustentabilidade resiliência eficiência econômica que o transporte por vias navegadas interiores pode trazer tem claro vários obstáculos vários desafios a serem superados entre eles a integração da política logística por vias navegadas interiores a estratégias mais amplas nacionais não são todos os países da nossa região que consideram esse modo de transporte como parte de uma estratégia nacional o investimento a lacuna de investimento que a gente tem então a necessidade de aumentar o investimento em transporte e um redirecionamento dos fluxos de investimento para esse modo de transporte hidroviário também temos desafios relacionados à governança a transparência a identificação de todos os atores envolvidos nesse mercado e também de capacitação de recursos humanos e dois elementos também importantes que são a necessidade de indicadores de monitoramento de indicadores de dados sobre esse transporte na nossa região que é muito comprometido pela falta de pouca disponibilidade de dados e para concluir eu queria só mencionar uma iniciativa que a gente na Cepal teve nesse sentido que foi um projeto em conjunto com o Fomplata o Banco de Desenvolvimento dos países da Bacia do Prata para aumentar para melhorar a disponibilidade de dados de estatísticas sobre transporte hidroviário nos cinco países da Bacia do Prata então a gente realizou essa coleta de dados relacionados a infraestrutura das hidrovias frota empresas que atuam tráfico fluxos acidentes e consumo energético os dados que a gente conseguiu compilar muitos não estavam disponíveis os que a gente conseguiu compilar estão disponíveis na plataforma da Cepal e a partir daí a gente acha que a gente pode identificar lacunas que precisam ser preenchidas para melhor aproveitamento desse modo de transporte na região e para concluir queria só mostrar duas melhores práticas que eu acho que devem nos orientar nesses próximos esforços a ANTAC tem um portal estatístico que é referência não só na região mas eu diria até no mundo em termos de estatística sobre o transporte hidroviário seria muito interessante que a gente conseguisse desenvolver algo assim também um sistema de informação para a América do Sul favoreceria muito a integração regional e um glossário que também que é uma iniciativa que a gente já começou a trabalhar para compatibilizar as terminologias também sobre esse transporte hidroviário que são muito variadas na nossa região é isso muito obrigado abriremos agora espaço para perguntas da plateia ao palestrante quem desejar se manifestar sinalize com gesto para que possamos levar o microfone já temos um inscrito ao meu lado direito peço por gentileza que sejam sucintos para que tenhamos tempo hábil para a resposta e participação de mais pessoas bom dia novamente Joaquim Aragão da Universidade de Brasília será que se eu poderia retornar um pouquinho os slides os slides aí mais 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 aquele onde você compara os custos aí aqui essa daí é interessante porque você está comparando Mato Grosso que é um fim de linha com Davenport em que estado mesmo? Ohio ou seja você tem uma diferença de custo de 402 a 397 ou seja não é muito ou seja apesar de a gente dizer que nós temos aí uma desvantagem num tempo e aí também outro negócio é que nós somos eficientes por ter adentro eu acho que o nível está o mesmo ou seja o que me espanta é exatamente o custo do transporte marítimo ou seja nós estamos muito competitivos no custo do transporte marítimo com relação a Davenport eu não sei como é que chegaram esses dados porque praticamente com todas as nossas deficiências do fim do mundo que é o norte Mato Grosso estamos chegando praticamente ao mesmo nível do custo da soja lá na China eu gostaria que o senhor digamos esclarecesse um pouco esses números bom e só queria dizer que nós no próximo ano a gente vai fazer conjuntamente com a Universidade de Liege e com o Instituto da CNT e ETL um curso um treinamento sobre transporte hidroviária e logística então nós vamos divulgar mais à frente esse curso que é dado por especialistas da Bélgica obrigado pela pergunta é interessante observar realmente vários componentes desses cursos são bem parecidos sinceramente não sei a que se deve essa diferença na competitividade do transporte marítimo talvez possa estar relacionado ao consumo de combustível por ser uma rota mais curta talvez dependendo do porto de onde isso vai partir mas é interessante observar que num cenário de mais investimento eles também conseguem reduzir esse custo do transporte marítimo então bom teria que dar uma olhada direito nas premissas do estudo mas é interessante que para eles como que os desafios são diferentes também no caso dos Estados Unidos a preocupação é muito na manutenção de eclusas infraestrutura que já está operando há muitas décadas que inclusive já passou seu período de vida útil e que enfim precisa ser mantida temos mais alguém inscrito por favor bom dia a todos eu sou Elias Herbulhões coordenador de operações do DENIT coordenador de operações aquaviárias tira uma dúvida com relação naquele gráfico que estão três slides para frente que você mostra aquele incremento o resultado dos incrementos de um pé isso qual a profundidade foi considerada no Rio Paraguai vocês consideraram do trecho do Rio Paraguai inteiro da Foz até Cáceres ou foi só o trecho argentino qual foi nesse estudo que vocês consideraram por que eu estou fazendo essa pergunta com relação nesse estudo que você citou agora vou pesquisar também vou ler ele trabalha com ele já está no limite da capacidade operacional porque fazer um incremento de um investimento em aprofundamento em profundidades é um investimento muito maior do que você conseguir atingir a capacidade plena daquele da hidrovia que aí é um investimento mais inteligente você investimentos mais baratos com sistemas inteligentes como você até citou uma das premissas o RIS como implementação de um RIS por exemplo como é que foi você pode explicar isso para a gente melhor essa questão do incremento qual era a base ou profundidade esse incremento de um pé 30 centímetros aproximadamente e qual seria mais interessante explorar a capacidade toda plena da hidrovia porque eu vou dar o exemplo que no trecho brasileiro de Foz do Apa até Cáceres especialmente de Foz do Apa até Corumbá Ladário ainda tem muita ainda tem a possibilidade muito grande de utilização da hidrovia a movimentação de barcaças ainda é pequena comparável com hidrovias europeias americanas em áreas com uma demanda maior também agradeço a pergunta o trecho considerado foi só o trecho argentino da hidrovia foi considerado um estudo para a economia argentina não saberia especificar qual foi a profundidade média que foi considerada para todo esse trecho mas é um exercício teórico que tem como premissa o aumento do aproveitamento o melhor aproveitamento das economias de escala que da capacidade de transporte de barcaças pela hidrovia levaria a um aumento da rentabilidade do produtor agrícola do usuário da hidrovia e com isso ele teria mais incentivo para aumentar sua produção é mais uma contribuição a uma literatura que vem comprovando esse tipo de efeito de aumento da profundidade sobre a produção agrícola em outros lugares também mas depois gostaria de conversar para a gente ver o que poderia talvez melhorar nesse exercício temos tempo para mais uma pergunta não havendo mais perguntas gostaríamos de agradecer o senhor Fábio Weikert por sua exposição neste momento gostaríamos de convidar ao palco o senhor Mário Povia Mário Povia nasceu na cidade de Osasco em 1963 é engenheiro graduado pela Universidade Mackenzie e bacharel em direito pela Universidade Paulista possui pós-graduações nas áreas de administração de empresas e direito processual e do trabalho ambas pela Universidade Mackenzie e em regulação de serviços públicos pela Fundação Getúlio Vargas Povia é servidor efetivo da carreira de especialista em regulação de serviços de transportes aquaviários tendo tomado posse em janeiro de 2006 nesse período foi presidente do Conselho de Autoridade Portuária do Porto Organizado de São Sebastião na ANTAC foi assessor da Superintendência de Portos assessor técnico da diretoria superintendente de Portos e em dezembro de 2012 ocupou o cargo de diretor interino exercendo depois de fato o cargo de diretor geral além dos cargos citados foi diretor da Associação dos Servidores da ANTAC e da Associação Nacional dos Especialistas em Regulação recentemente em 26 de março de 2018 foi nomeado conselheiro do Conselho Superior de Infraestrutura COINFRA com mandato até 31 de dezembro de 2018 atualmente Mário Povia exerce o cargo de diretor geral da ANTAC de 19 de abril de 2018 até 18 de fevereiro de 2020 com a palavra o senhor Mário Povia bom dia bom dia a todos novamente incumbiu aqui o convite de a gente falar um pouco da uma visão para o futuro das hidrovias do Brasil e eu vou procurar não ser repetitivo com os palestrantes anteriores e passar para os senhores talvez uma percepção de um cenário que se avizinha e que pode efetivamente mudar o destino que temos dado as nossas hidrovias a maioria de nós ansioso por virar essa página e entrar num círculo virtuoso para este modal um pouco da atuação da ANTAC a ANTAC tem competências na área de navegação também na área portuária e na navegação tanto na parte de transportes hidroviários mas também na área de navegação marítima e na área de navegação a agência atua como poder concedente aqui um pouco da estrutura de ocupação de portos e terminais portuários eu chamo a atenção para estações de transbordo de cargas ETC que são localizadas em vias interiores e também o IP4 que são instalações portuárias públicas de pequeno porte também localizadas em vias interiores um pouco da estatística do ano passado o Brasil movimentou quase 1 bilhão 120 milhões de toneladas crescemos quase 3% lembrando que nós estamos em crise mesmo na crise estamos reportando recordes sucessivos ou seja o setor responde bem a incremento de demandas a ANTAC na área de navegação como eu disse ela atua como poder concedente nós temos aí uma prioridade clara hoje no incentivo a navegação de cabotagem e a navegação interior também medidas aí de aproximação com os usuários já de alguns anos para cá a gente tem buscado isso também trabalhamos na questão de afetamentos dentro de um ambiente SAMO Brasil protege hoje bandeira então cargas nacionais são destinadas a empresas brasileiras de navegação é nesse ambiente que se faz a circularização e circularizações quando não há disponibilidade de bandeira de navio com bandeira brasileira é um pouco da cabotagem o governo está trabalhando fortemente no programa chamado BR do mar a gente espera que o governo vire logo essa página e acreditamos que logo em seguida deva começar a trabalhar na questão envolvendo propriamente a política pública para as hidrovias e essa política pública envolverá evidentemente o DENIT o PPI a EPL além de Marinha do Brasil o ANTAC mas principalmente o setor privado nós não conseguiremos avançar hoje dado o cenário de restrição fiscal severo que temos hoje e teremos nos próximos anos se nós não colocarmos nessa equação o empresário privado e aqui nas suas mais várias vertentes seja na construção naval seja na operação seja na provisão de infraestrutura aquaviária aqui já foi dito do baixo aproveitamento que a gente tem das nossas hidrovias eu não vou me estender com relação a isso mas eu queria mais focar a apresentação nas perspectivas do que nós estamos enxergando aí primeiramente nesse novo governo que está no seu primeiro ano a gente vê uma nova relação entre poder público e iniciativa privada não pode ser diferente volto a dizer nós não temos verbas públicas não temos dinheiro público para tocar infraestrutura se nós não trouxermos o privado seja através de parcerias público-privadas seja através de concessão seja através de contratos de repasse para iniciativa privada nós não seguiremos adiante nesse processo nós estamos num cenário de abertura comercial o embaixador Rubens abordou isso claramente uma política pública está sendo trilhada pelo ministério da economia o Brasil caminha para ser um membro da OCDE o nosso nível de trocas comerciais vis-à-vis com o PIB é baixíssimo nós temos sim um grande protagonismo na exportação de commodities mas em trocas comerciais em cargas com maior valor agregado esse número ainda é muito incipiente e sem dúvida nenhuma irá crescer fortemente nos próximos anos a busca de eficiência por meio da desburocratização essa é uma a desburocratização hoje no governo ela é tratada de forma transversal em vários ministérios desde a casa civil essa é uma pauta muito forte hoje no governo a diminuição sistemática de subsídios o Brasil provavelmente não subsidiará mais com verbas públicas ou com exoneração ou enfim favores fiscais poucas atividades terão esse benefício ou seja nós não temos outra alternativa se não sermos competentes eficientes para sobreviver a redução do custo Brasil um país mais competitivo isso está dentro dessa mesma agenda só seguiremos em frente naquelas atividades em que fomos efetivamente competitivos e a questão de previsibilidade de ações aqui já se falou em mais de um pronunciamento nós estamos na era da governança da transparência e sem isso nós não atingiremos um ambiente de negócios favorável nós não atingiremos segurança jurídica estabilidade regulatória temas muito caros para se viabilizar investimentos e aí não só investimentos estrangeiros mas investimentos dos próprios empresários nacionais é importante que nós tenhamos esse ambiente de estabilidade para viabilizarmos esse aporte de recursos em termos estruturais hoje nós estamos pensando e está na agenda do governo a concessão de alguns portos estratégicos nós já estamos trabalhando aí com já se fala em IPO da CODESP mas não mais só em IPO talvez na possibilidade de uma privatização da companhia isso já mais claramente colocado com relação a companhia DOCAS do Espírito Santo onde o BNDES já contratou consultoria nesse sentido isso já está dentro de uma prioridade elencada no programa de parceria de investimentos portanto já uma realidade nessa pauta do governo também a privatização de portos não estratégicos e isso passa por modelos à la carte que serão vistos caso a caso mas já se fala aqui no porto de São Sebastião no porto de Itajaí e inclusive no complexo portuário de Suap políticas de incentivo ao comércio exterior políticas públicas de incentivo ao comércio exterior dentro dessa agenda como disse os senhores de maiores trocas comerciais já se trabalha fortemente em desburocratização também no portal único de comércio exterior já em vigor para a parte de exportação deve entrar em vigor ainda esse ano as medidas para importação já temos o porto sem papel e também medidas implementadas pela própria Receita Federal do Brasil no sentido de já efetuar a liberação de cargas em água enfim uma série de iniciativas para que se dê maior agilidade na movimentação de cargas dentro dessa agenda de eficiência que eu reportei aos senhores anteriormente a melhor distribuição na matriz de transporte isso tem tudo a ver com o nosso painel aqui de hoje ou seja na viabilização do modal aquaviário já foi dito aqui a nossa matriz ela está muito voltada para o modal rodoviário inclusive para distâncias que não fazem o menor sentido sob o ponto de vista de racionalidade logística então nós precisamos sim trabalhar melhor os modais não só aquaviário também o ferroviário e temos aí isso na agenda do governo muito claramente colocado mas ainda não materializado na questão de política pública com relação a hidrovias por exemplo já mais adiantado portanto a questão de cabotagem mas a hidrovia não propriamente manutenção das linhas de crédito foi colocado aqui também pelo embaixador Rubens Barbosa a questão de usarmos essas linhas de crédito não só do BNDES que é uma linha doméstica mas também essas fontes de financiamento dos bancos internacionais de fomento inclusive na questão hidroviária é fundamental que essas linhas de crédito sejam mantidas para viabilizar essas operações e a melhoria no ambiente de negócios já estamos falando hoje de uma lei de liberdade econômica estamos falando de medidas legislativas para isso ou seja uma reforma tributária que deve entrar na pauta logo após a aprovação da reforma da previdência enfim uma desburocratização de uma simplificação tributária enfim de uma melhoria no ambiente de negócio que permita que empresas aqui se instalem enfim e promovam desenvolvimento desafios setoriais eu elencaria aqui a utilização de novas tecnologias isso se trata de fazer mais com o mesmo ou seja ganhar produtividade transformação dos rios navegáveis em hidrovias alguém já usou essa expressão aqui nós precisamos perdão nós precisamos efetivamente fazer com que esse sistema funcione de uma forma harmônica com uma gestão perene com uma gestão presente dragando sinalizando trabalhando comunicações trabalhando segurança enfim temas que serão abordados hoje e nos próximos dias aqui nesse seminário uma visão integrada de corredores logísticos não dá para olhar a hidrovia não dá para olhar o modal de uma forma estanque tem que ser visto de uma forma holística de uma forma de solução logística a hidrovia ela não vai de um ponto a outro ela precisa ter um ponto de partida ela tem um ponto de chegada provavelmente ela vai depender de uma perna rodoviária vai depender de uma perna ferroviária e é importante que se trabalhe o porta a porta enfim o que se pensa como solução logística integrada novo modelo de contratação de dragagem de canal de acesso nós precisamos tirar o poder público dessa contratação são contratações hoje nós pagamos caro as dragagens porque dragamos fora do tempo oportuno esses contratos não são perenes não raro falta orçamento não raro a judicialização não raro a licença ambiental fica vencida e nós não conseguimos fazer contratos de médio e de longo prazo portanto pagamos a imobilização desde a mobilização de equipamentos o que onera sensivelmente esse tipo de contratação e nos obriga também a fazermos contratos emergenciais também em geral mais caros a busca de licenciamentos conjuntos é humanamente impossível hoje nós pararmos para buscar um licenciamento de um dois anos e antes de comemorarmos a obtenção do licenciamento vem uma liminar em uma linha a justiça suspende um licenciamento que demorou tanto tempo é preciso que isso seja conversado com o ministério público com o órgão ambiental enfim é preciso que haja um verdadeiro pacto para viabilizar essas questões senão não andaremos com isso então desde o momento do planejamento trazer todo esse pessoal para conversar de alguma forma talvez qualificando esses projetos no PPI isso já dá uma prioridade legal mas enfim isso por si só é necessário mas não é suficiente talvez a gente tenha que trazer uma agenda mais abrangente envolvendo outros atores e uma revisão na concepção do modelo de exploração de portos públicos nós hoje nos portos organizados que são os grandes canais que nos ligam ao comércio exterior ainda temos muita dificuldade para aprovar investimentos dentro dos portos organizados nós temos aí um crescimento e que é uma notícia boa um crescimento forte dos terminais de uso privado que concorrem com os portos é preciso que nós tenhamos uma legislação portuária mais flexível que permita que uma menor assimetria entre esses regimes jurídicos dos portos públicos e dos portos organizados e nos terminais privados lembrando que a operação desde 83 com a lei 8.630 com a lei 8.630 já é privada também dentro dos portos organizados bom o que nós temos aí de tendência basicamente redução de burocracia soluções logísticas através da multimodalidade como já foi dito aqui não se pode pensar de uma forma estanque no modal é preciso fazer as contas porta a porta ver onde é possível termos sinergia vermos onde é possível tornarmos o modal competitivo gestão integrada o ministro também o embaixador Rubens Barbosa também colocou isso nós temos hidrovias que são transnacionais é preciso que se tenha uma gestão integrada disso que se veja isso sob a forma de uma autoridade que coloque ali quase que um estatuto enfim um programa de como deve funcionar essa hidrovia uma uma legislação que seja válida para todos os países ou para todos os estados no caso das hidrovias nacionais isso também é fundamental para que a gente evolua maior foco no planejamento setorial a gente tem que pensar no planejamento quer dizer desde o começo trazer levantar todas as possibilidades de impedância que a gente pode ter no processo seja na questão de licenciamento seja na questão de autorizações municipais de órgãos ambientais de outorgas estaduais enfim levantar esse acervo questões patrimoniais com a Secretaria do Patrimônio da União enfim tudo isso é importante que se levante previamente para não termos surpresa de última hora fonte de recursos provenientes de fundos essa é uma ideia que eu penso que nós temos hoje fundos aí o fundo de marinha mercante por exemplo que financia embarcações esse fundo ele é superavitário ele é suficiente para isso ele pode ser usado perfeitamente para embarcações tipo em vias interiores alguma coisa desenvolvida nesse sentido mas também talvez flexibilizar a utilização para alguma coisa em termos de infraestrutura eu falo isso porque se nós colocarmos no EVTE da hidrovia para que ela se pague com o pedágio da carga talvez nós tornemos inviável para a própria carga então é o momento de atrair cargas e não de onerar a operação então talvez seja o caso como não teremos orçamento público para isso que a gente lance em mão de um fundo para financiar essa parceria público-privada provavelmente não seria uma concessão seria uma PPP que seria remunerada com esses recursos e isso é o que nós não temos outra alternativa se não é colocar o privado como disse aos senhores nessa equação e parece que esse é o cenário eu costumo terminar as apresentações colocando um pouco do que se passa na agência hoje então nós temos aqui como como a nossa cartilha como o nosso dever de casa defesa incondicional de segurança jurídica e estabilidade regulatória boas práticas de governança e transparência apoio à navegação interior apoio à navegação e cabotagem previsibilidade nos custos associados a operações portuárias uma manutenção de uma boa interlocução que a agência tem com o setor regulado aproximação junto aos usuários redução de burocracia continuarmos a ser referência na produção de dados estatísticos o nosso painelista anterior mostrou aqui a base de dados que a agência tem em termos estatísticos é algo que nos deixa muito orgulhosos e a gente tem trabalhado constantemente nisso para trabalhar isso cumprimento aqui o Zé Renato que é o superintendente dessa área que está aqui hoje é uma área estratégica para a agência a agência tem essa área além da área de fiscalização que funciona bastante bem e eu falo aqui da fiscalização também como um diferencial da agência mas enfim viabilização de investimentos em infraestruturas apoio no modelo de concessão de dragagem por resultados participação no modelo de concessão de hidrovias ou de PPP seja o que for uma defesa da indústria naval brasileira e evidentemente um alinhamento com as principais com as políticas públicas setoriais acho que isso representa bem o trabalho da agência hoje e estamos aí acho que felizes por uma possibilidade concreta de retomada do crescimento da economia tem muita coisa acontecendo em termos de infraestrutura no Brasil nós temos um ministério da infraestrutura bastante atuante acho que a gente está num momento bom em termos de infraestrutura nesse governo e acho que vindo a esse crescimento nós vamos ter condições de responder positivamente com incremento é o que eu tinha a dizer para os senhores peço desculpa se estourei meu tempo aqui mas é basicamente isso muito obrigado abriremos espaço agora para a participação da plateia por meio de perguntas já temos dois inscritos nossa equipe de apoio levará o microfone até os senhores Obrigado agradeço a Mário por vir pela palestra meu nome é Luiz Felipe sou da engenharia naval da UFRJ também já fui diretor da Sobena e queria fazer na verdade duas perguntas o senhor colocou a questão do fundo de marinha mercante quer dizer hoje existem questões que estão sendo levantadas com a discussão da BR do Mar inclusive do acabar-se com a Frem condicional de frete ou redução deles que é uma das principais fontes de recursos além do propagamento dos financiamentos quer dizer como é que hoje se vê isso dentro embora a agência não seja realmente dona do fundo na verdade o Ministério do Transporte da Infraestrutura mas como é que está sendo vendo isso e a questão da prioridade um aspecto também que é importante relevante além do transporte de carros e transporte de passageiros a gente tem particularmente no Brasil um transporte de passageiros de longa distância geralmente atendendo populações de mais baixa renda e como está sendo visto isso em relação existe claro um papel da marinha nisso mas existe a questão da agência reguladora principalmente quando a gente tem o transporte entre dois estados grandes como a Amazonas e o Pará Obrigado Bom, a questão do fundo de marinha mercante obrigado pelas perguntas de fato o governo na BR do Mário estuda não a extinção mas uma redução da alíquota dentro de uma ótica de que o acervo hoje do fundo ele já é suficiente para dar conta dos financiamentos então ele é um sistema que já hoje se retroalimenta e não precisaria de grandes incrementos esse seria o incremento que a gente estaria trazendo de uma expansão é apenas uma ideia é apenas uma proposta nós não levamos isso ao Ministério mas dada a escassez de recursos e me parece que a gente ainda eu sei que o DENIT já estudou várias hidrovias eu não sei se já há um trabalho com números no EVTEA de como se pagaria o OPEX dessas hidrovias mas me parece que pagar isso com pedágio de cargas não seria oportuno pelo menos num primeiro momento nós teríamos que ter uma economia de escala bastante relevante para que pudéssemos onerar de forma que não prejudicasse a viabilidade das operações e é só uma percepção mesmo que num primeiro momento nos valemos de um fundo que não precisa ser efetivamente do Fundo de Marinha Mercante pode ser um outro fundo qualquer criado especialmente para isso mas poderia bem ser o Fundo de Marinha Mercante com algumas alterações se possível for para financiar dado que há efetivamente uma sinergia me parece inclusive porque o Fundo também financia embarcações para navegação interior e ele seria e receberia incremento inclusive a partir do momento que a gente coloque essas hidrovias como uma gestão profissional começa-se a desenvolver embarcações tipo enfim comboios ideais e isso sem dúvida nenhuma incrementaria também a indústria a indústria naval a questão de passageiros nós fizemos um estudo estamos contratando outro estudo salvo engano agora para atualizar com a Universidade Federal do Pará a gente tem feito perdão fiscalizações a área de fiscalização da agência é muito presente nós estamos com 14 unidades regionais no Brasil inteiro nós temos acompanhado os níveis de serviço a questão de segurança na navegação enfim há uma discussão inclusive com o Fena Vega a Fena Vega também muito preocupada com segurança e navegação na Amazônia com as velocidades dos navios enfim a gente tem acompanhado esse assunto de perto mas que eu diria que os níveis de serviço estão melhorando e nós temos um pequeno problema que na navegação local a competência não é da ANTAC ela é das agências estaduais e a gente também tem trabalhado junto a essas agências para que não haja muita simetria enfim que a gente trabalhe junto exigindo os mesmos níveis de serviço temos mais um inscrito bom, já apresentei várias vezes eu gostaria de saber concretamente o contrato de concessão da Dragagem que contrato será será pela 866 como é que inclusive vai ser o pagamento vai ser o pagamento dessas quem é que vai pagar esse serviço de dragagem e no caso digamos de uma dragagem do porto se o porto for privatizado como é que será como é que vai haver essa relação entre alguém que já está contratado portanto tem direito ao equilíbrio econômico já tem uma equação financeira com um porto que praticamente será digamos gerido pela estratégia desse explorador portuário privado bom não há não há um modelo específico para de modelagem para dragagem normalmente o que se imagina é algo parecido com o modelo de concessão pura onde se coloca como obrigação uma manutenção de profundidade de projetos a partir daí qual seria a receita desse concessionário se estiver dentro de uma hidrovia tem que modelar dentro do modelo de IPPP da hidrovia evidentemente e provavelmente o próprio parceiro público-privado é que fala essa dragagem e terá receita provavelmente proveniente de um fundo alguma coisa nesse sentido nos portos organizados não há cobrança de uma tarifa que está dentro da tabela 1 das companhias DOCAS que é acesso aquaviário e parte dessa rubrica ela é destinada especificamente aos serviços de dragagem então a modelagem seria nesse sentido esse concessionário seria remunerado por parte dessa rubrica a outra parte continuaria com DOCAS porque essa tabela 1 é talvez a maior receita em termos tarifários vamos esquecer as patrimoniais em termos tarifários das companhias DOCAS e a gente não pode fazer a concessão do canal de acesso e quebrar as DOCAS porque aí nada funcionará então esse modelo tem que parar de pé com o olho no peixe e o olho no gato é mais ou menos isso temos mais algum inscrito não havendo mais perguntas gostaríamos de agradecer o senhor Mário Povia por sua exposição estamos chegando ao final da primeira parte desse seminário gostaríamos de convidar todos os participantes do 11º Seminário Internacional de Transportes e Desenvolvimento Hidroviário Interior a participarem do jantar de boas-vindas que será realizado no restaurante Coco Bambu a partir das 20 horas os interessados devem confirmar presença no credenciamento na parte externa do auditório e o pagamento será efetuado individualmente no restaurante faremos agora o intervalo para o almoço retornaremos às atividades neste mesmo auditório às 13h30 informamos que no mezanino deste prédio temos um restaurante à disposição dos senhores um bom almoço a todos o almoço o almoço o almoço o almoço Amém. Amém.